Música A CIDADE NO BRASIL O que vai só nos tiros? Nos tiros de hoje, cara. Ele mata mais. A espira é boa, pai. Vai se não. Vai se não. Vai lá, mano. 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 Vai lá. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Para o outro povo. Jesus! Jesus! Vamos agora, mano. O que é a gente volta? Tem dois turnos ali, ó. Tem dois turnos ali, ó. Tem dois turnos. Tem dois turnos ali, ó. 3 turnos, né? Não, mas lá era 3, já era 3 1 ganhou 2, 1 ganhou 1 e acabou o campeonato Então vai pra final, né? Mas acabou, jogava com 3 empates É, 2 empates 3 campeonatos 5 gols E aí, e aí, e aí Põe sininho, põe sininho Se você vai usar É a última rodada Ela também pegou Põe sininho É a última blanca Gol do pé Imal, tô mal Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. O Paulinho aqui era o Paulinho. Correndo. Vamos jogar o Paulinho. O Paulinho vai ficar a coelho aqui. Morreu, oh. O Paulinho está no início. Vai ganhar o Paulo. Ele está na comunicação mais rápido. Olha pra saber que está aqui dentro do Paulo. Olha. O Paulinho está no início, claro. O Paulinho está no início. e aí a gente vai lá atrás a terra o oi 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 e isso o O meu tá com todo bem esse quarto Meu amigo, era do coco Joga a mica! Eu defendi uma pausa. Pula pra fora, bateu na barreira. Vem, vem, vem! Eu tava me sentando uma boleta e me voltei. Vem do gol. Tá rio? Pish! Aí tá rio? Pish! Era o bicho atrás, a bola logo por cima. Ei! Eu tava no campo... ... ... ... ... É, nós fazemos o dia 5 a 6 de noite, lá naquele campo do Morro Oriente, do time de lá. Morro Oriente, droga, não é o ataque do time, não, não mesmo, não é o topo esquerdo. Aí é lá, pô, não é o topo esquerdo, pô, não é o topo esquerdo, pô, não é o topo esquerdo. É, mano. Cadê? Eu fucho, eu fucho, mano. Outra, outra, não. O meu Deus, eu jogava igualzinho o Guaraní ali, mas, agora sim. Não, eu não sei, não é o topo, mas. Eu fucho, eu jogava ali no Morro Oriente ali, né, na área de do Morro Oriente ali. O Goiás, mano. Goiás, sempre jogaram Goiás, eles jogaram lá, eles jogaram lá. Eles jogaram que tinha ali, né? É, mas, eles jogaram ali, mas, o Goiás ali, mano. O ataque dele era o Fuscão, o Fusquinha e o Dó. Baixa aí nós fomos pegando esse time, ó. Sexta foi de noite. Diz aí que o nosso time foi nove jogadores, nem goleiro de outro fico gol. Aí disse, meu Deus do céu. Aí se me dão aí, me dão doido de dinheiro. Se me dão daquela época. Tem 15 e 14, agora eu preciso tirar. Mas se não é feito o jogo, te dão um centavo. Mas se o nosso jogador, é só para animar ele. Aí diz aí, mas que o time se... Deixou a bola, não batia, não batia, não batia, não batia, não batia, não batia, não batia. Aí, quando começou o segundo tempo, aí esse cara dá pra não ter que virar, dá pra virar. Mas é tranquilo, pelo amor de Deus, porque se não vai estar isso. Quando eu fechei a boca... E aí... E aí... E aí...